E galera, hoje estamos aqui no Brócolis Frutas Por que estamos no Brócolis Frutas, galera? Porque eu quero estar fazendo junto com vocês a minha Dragon Breath V2, Dragon Cloud V2, tá ligado? Por quê? Porque eu tinha sido banido Mas agora a gente voltou com tudo e, mano, eu quero mostrar passo a passo aí, mano De tudo que eu estou fazendo junto com vocês, tranquilo? E se vocês viram no último vídeo, vocês sabem que eu peguei a essência E quem viu depois na aba da comunidade, percebeu que eu fui morto por um esqueleto dentro da casa Enquanto eu fui no banheiro em 2 minutos Estou levemente triste? Estou Talvez eu não tenha a mesma sorte? Talvez, mas provável Então, estou meio surtado Não sei o que fazer, galera Mas vamos estar tentando aí que a gente consiga tudo Eu nem farmei todos os fragmentos necessários Porque a gente vai estar ganhando fragmentos, né? Abrindo ali os bônus Então, eu estou calmo diante disso Beleza? Se você puder deixar aquele like, se inscrever no canal Ativar o sininho, compartilhar o canal com seus amigos Vai estar ajudando demais aí, mano O Chico Dupão a estar subindo aí no YouTube E, é claro, sei lá, mano Fazer várias coisas também Beleza? Bora lá, galera Porque eu vou ter que abrir tudo de novo Vocês não vão ver, obviamente Porque, pelo amor de Deus, vocês já... Tá, beleza Peguei uma... Só faltava isso, galera Pra eu zerar, só faltava isso aqui Tranquilo? Só faltava eu pegar uma frutinha Pra eu estar conseguindo zerar Pronto Agora eu estou ali, mano Com o meu Holy Crow Agora eu estou mais bonito Tá ligado? Mas, simbora aí, galera Vamos estar continuando Vamos tentar pegar essa parada aí de essência Pronto, peguei fragmentos Já peguei Já posso pegar, tá ligado, galera? Já está safe Vamos aí, galera Vamos tentar pegar essas paradas aí E mais fragmentos Beleza Mano, não vai estar vindo essência Eu vou ficar muito triste Mano Foi aquele esqueleto ali Galera, eu não sei como Mas é que eu estava aqui, ó Eu estava aqui E o esqueleto veio atrás de mim Tá ligado? Eu fiquei muito estressado Sério Não fiquei tão estressado Mas eu fiquei muito estressado Porque eu ainda tinha bastante bone Não precisava ficar farmando Mas agora é isso, galera Vamos aí, mano Em busca dos bones Até porque esse vídeo aqui, mano É como você pode estar pegando Essa essência, né? Então Muito showcasezinho Basicamente Você pega os bones E fica aqui, mano Que nem louco Rezando pra sorte vir E você conseguir pegar essa essência De boas? Então é isso, galera Vamos ver quanto tempo demora Aqui pra gente estar pegando Caraca, galera Vocês não estão ligados Eu farmei 6k 5, 6, 7 7k Acho que foi 7k Só de fragmentos 4 mil bônus 4 mil bônus e pouquinho Que eu gastei E farmei Isso tudo de fragmentos Agora eu estou vindo aqui, né? Pra aproveitar E dar Aquela despertada Na No meu querido aqui, ó 3, 5k Beleza Pronto Pronto Agora Mano Isso aqui Vai adiantar Muito, muito, muito Muito mesmo De verdade Beleza, galera? Mano Finalmente, finalmente Agora eu vou Nossa, pior que eu tenho que comprar, né? Ah, mas isso aqui é tranquilo Isso aqui é tranquilo, galera Ua, galera Agora a gente tem que realmente Ficar farmando essa parada Beleza? E daqui a pouco eu trago aí Vê se eu que a gente conseguiu pegar Beleza? Eu peguei só a essência Do Hello aqui Aí, galera Eu vou estar aqui pra vocês A gente peguei aquela outra essência A gente fez aqui, ó E eu consegui pegar Hello Switch Caraca, moleque Foi só tudo No primeiro eu acho que eu matei Peguei a... O jabelzinho hatch E agora eu peguei O reloj Ah, moleque Tomo, que tomo Agora só falta outra essência Isso aí vai dar uma complicada Acho que talvez O nome desse vídeo Possa estar mudando Beleza, galera? Talvez Quase talvez Isso, galera Eu consegui, cara Eu gastei mais ou menos aqui 1500 bônus Pra estar conseguindo Pegar essa essência De novo De primeira a gente só gastou 1000 Tá ligado? Depois a gente gastou 6k, 7k Tá ligado? Mas, tudo bem Não queremos pânico O importante é que a gente Conseguiu tá pegando Basicamente agora Que você conseguiu pegar Essa essência A beto e essência É que o meu tá traduzido Aí fica esse nome horroroso Tranquilo? E você pode diferenciar, né? Porque não tem uma Aurinha preta Como tem a do Heilo lá Então, cara Agora a gente tem que subir Cadê? Lá naquela roda gigante lá, ó Meu Deus O pior Acabou o pulo A gente tem que subir lá em cima Beleza, família? É o que importa Assim, caso você não esteja Com uma fruta Igual a mim Que faça você voar Essas coisas Eu aconselho você Tá subindo por esses Negócios aqui Tá ligado? Porque vai que o pulo acaba Inclusive Minha barra de espaço Tá meio ruim Então por isso que eu tô Indo num negócio Mais seguro Vamos dizer assim, galera Mas, ó A gente já tá subindo aqui Mano, pra mim aqui é o melhor Tá ligado? Aí você Eita, pera Aí você usa aqui Uma esquizinha Safe Agora você só tem que vir aqui, ó Nesse carinha que mora logo aqui Show Vem aqui Esse cara aqui Vamos falar com ele Vamos falar What's good? Yes, baby Yes Que é isso? Use Firehead Seus Ah, mano É só dar simplesmente isso Ah, eu pensei que ia matar algum boss Ou algo do tipo Mas pelo visto não É só dar essência de verdade Beleza Agora a gente precisa de 5k de fragmentos E 3 de belly Isso não falta É nóis Valeu Falou E agora Tamo aí, galera Salon Flame Brincadeira É Dragon Talon Beleza? Dragon Eu pensei num Pokémon Mas tudo bem Agora, galera Eu vou tá aqui, mano Dar aquela famosa Umpada Tranquilo Que, né? Precisamos E, galera Eu consegui aqui Finalmente Pegar Dragon Dragon V2 Ó, Dragon Brief V2 Vocês que sabem Como vocês preferem Estar falando, né? Bom Eu vou dar mais um aqui pra vocês Os ataques E meu parceiro do céu Esse itenzinho aqui É muito bravo Você tá doido Tipo Não tem como Bora aqui, cara Deixa eu tá vendo Ó, Camila Ataquezão brabo? Quanto estatístico eu tenho? 18 Ah, tá aceito Mas olha isso, galera Mano Esse ataque aqui É brabo demais É tipo Muito insano De verdade Eu gostei Mano As cores que ele fica Olha isso Cara, eu achei sensacional Deixa eu ver se ele só pega em um Ou pega mais de um Deixa eu ver aqui Dá um sucão Mano A skill dele também ficou muito bonita Dá pra vocês ver os anéis Tá ligado? Os anéis ficou muito top Vamos aí Pegou quanto? Tá O problema é que eu não tenho Mano, só pegou um Só pegou um bonecão O problema é que eu não tenho haki Tá ligado? Tá um pouco mais difícil De eu estar conseguindo formar Mas nada que a gente não consiga Saca? Vamos ver aqui, mano Agora o segundo ataque Eita, mano Eita O segundo ataque meio que deixa flamejante Uh Parece ser top, hein Parece ser top, rapaziada Ó, calma aí Emberênio Deixa eu colocar aqui, ó Nossa senhora Isso aqui dá um dano totalmente absurdo, cara Vamos ver aqui o último ataque Nossa Caraca Cadê o outro? Quanto que de vida tirou? Ai, mano Tirou bastante de vida Agora deixa eu ver esse aqui Mano Esse Nossa, mano Dá o fogozinho aqui Ficou muito Nossa senhora O problema é que o fogo não dura tanto, né, galera A gente percebe que o fogo dele não vai durando tanto Mas esse ataquezinho aqui é brabo Esse ataquezinho aqui é bonito, tá? E esse aqui, mano Eu acho que é o mais Que dá mais dano Aparenta dar mais dano, né, cara? Depois agora a gente vai estar combinando Vamos ver Vamos ver Deixa eu atacar esse bonecão aqui Ele tirou Mano, não tirou tanto assim da vida, não Agora deixa eu estar vendo esse aqui Beleza Vamos ver o quanto de dano vai Nossa, mano Tirou muita vida E você ainda fica aqui em cima Porque o personagem está tirando mais vida ainda, tá ligado? Então fica mais forte Agora deixa eu vir nesse aqui Vamos ver o dano que vai estar dando Tá Eu acho que ficou meio que O X pode ficar em primeiro Em questão de dano Depois vem o C E depois vem o Z Tá ligado? Mais ou menos o que eu consegui avaliar Foi assim, né, galera? Mas aí vocês que são mais pro player No Blox Frutas Podem estar me dizendo Mano, esse ataquezinho aqui Não combinou muito com a Buda, tá? Não combinou Mano, por que você consegue, mano? O cara tem uma Toma esse daninho aí Tipo, não combinou muito com a Buda Por causa dos ataques A Dragon Claw V2 ainda A Claw V2 Electric Funciona Muito melhor ainda Com a Buda, tá? O Dragon Tailon Não vai estar conseguindo pegar Esse lugar De forma alguma Saca? Ainda tá muito melhor Pelo que eu fiquei farmando aqui Beleza? É... Não adiantou em muita coisa Cara, eu preciso pegar uma Konoha aqui Olha isso Não pegou muito, tá ligado, galera? Os ataquezinhos Nossa, mas dá muito daninho Mas não significa Caraca, mano Tomou um hitzão ali Deixa eu ver o quanto de hit Dá esse boneco aqui Deixa eu ligar aqui o autoclick E vamos ver aqui o daninho Que vai dar Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 9, 10 Pô, mano Deu um ataquezinho Que bonito ainda, hein, galera? Deu pra dar o daninho aqui, hein? Ó Caraca, mano Deu um daninho, galera Ela ainda consegue dar um daninho Ou tá quase chegando no level da Dragon Ou da Electric Claw V2 lá Pô, gostei, cara Achei bem interessante De verdade Mas acho que ainda Electric V2 lá Ainda dá mais dano, cara Só que o bom é que Nesse aqui, cara Tem esse ataquezão aqui Que adianta muito, né, galera? Quando você junta Você usa esse aqui Vai dando muito dano de verdade Isso aqui vai dar uma combinação Perfeita Saca? Então, eu gostei, mano Eu achei muito interessante Essa Dragon Tail Eu gosto mesmo de verdade, cara Mas ainda vou tá usando Electric Claw V2 Acho que vai ser bem melhor Ainda Inclusive Eu preciso estar indo lá, mano No primeiro mundo Pra tá pegando o Haki da UBS Eu tenho que fazer a missão do Shanks De novo Eu tenho que, cara Tá fazendo muita coisa ainda Lá no início E eu tenho que buscar Meus títulos de volta Eu tô conseguindo pegar alguns Mas Tenho sucesso ainda Com tudo que eu tinha ainda Tá ligado? Tinha meu feels bad Mas acontece, né, galera? É Só espero que isso aconteça de novo, né? Mas é isso, galera Esse foi o videozinho Que eu queria mostrar pra vocês Aí Nosso querido V2 aí Primeiro Coisa que eu pego da atualização Se eu não tô enganado A não ser esses itenzinhos aqui E agora a gente precisa Mano, preciso estar um pano na fruta Eu preciso As frutas, né? Preciso estar pegando um monte de coisa ainda Um monte não Acho que não deu muita coisa, na verdade Galera, olha só como que tá isso aqui Mano, isso aqui tá lotado Lotado de fruta Isso aqui vai virar tudo raid Beleza? A não ser uma aqui, mano Porque uma é a DOR E eu ainda não testei a DOR Ainda não utilizei a DOR Depois eu vou estar utilizando Beleza? Mas é isso, família Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho Deixa seu like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Que vai estar ajudando demais O canal até crescendo Beleza? Bora que bora aí, bora que Tem muita coisa pra ter Blocs ainda E eu gosto de jogar blocks Por causa de farm, né, galera? A gente sabe que os joguinhos De hoje em dia Não tá muito fácil Pra ficar farmando E eu gosto de jogar